A Câmara aprovou a regulamentação de apostas esportivas online, as chamadas bets A prática é polêmica devido às suspeitas de manipulações de resultados de partidas de futebol e lavagem de dinheiro Assim, o projeto quer fiscalizar empresas e evitar fraudes Nesse mercado, os clientes depositam dinheiro em plataformas virtuais e tentam adivinhar o decorrer dos jogos Podendo ganhar mais do que apostaram caso acertem ou perder o valor investido O projeto inclui regras para apostas de cota fixa, onde se sabe quanto se pode ganhar E autoriza apostas em eventos virtuais de jogos online, como cassinos Também define impostos para as empresas e os apostadores premiados Restringe o público que pode apostar e afirma que propagandas devem alertar sobre os benefícios dos jogos A proposta segue para a sanção do presidente da República